O visagismo realmente mudou a minha vida. Eu vim de uma barbearia, de uma vida, uma família muito simples e comecei a trabalhar numa barbearia muito simples, de corte a 5 reais. Comecei atendendo pessoas em situação de rua e hoje eu tenho, poderia dizer, um império relacionado ao visagismo e você também pode, inclusive, chegar onde eu cheguei. Eu quero te provar nesse vídeo, mostrar que uma pessoa saindo de um lugar simples, com uma vida simples, de uma barbearia simples, pode sim crescer, realizar seus sonhos, ganhar muito mais, poder morar num lugar melhor, poder comprar o carro dos sonhos. Como eu consegui comprar a Mercedes, que eu tanto sonhava, ter barbearias lindas, magníficas como a Momento e poder realizar grandes sonhos de viajar fora, ter uma família linda e poder transformar a vida dos meus clientes também. Então eu saio de uma vida muito simples, de uma barbearia simples. Imagino que a maioria dos barbeiros no Brasil passam por essa trajetória onde que eu tinha, eu tive que vender a minha moto pra poder estudar, tive que fazer inúmeros sacrifícios lá no início. Eu quero mostrar pra você que se você tiver um bom planejamento, acreditar, você também pode alcançar isso através do visagismo. Eu já cobrei 5 reais pra poder cortar cabelo e hoje minha consultoria, ou seja, o meu corte, que é considerado uma consultoria visagista, é 3.500 reais. Então pra quem já cobrou 5 reais, hoje cobra 3.500 reais. Houve uma evolução muito grande e eu quero compartilhar com você essa evolução. Até eu chegar aqui, eu posso dizer que eu passei por 3 fases e acredito que todo barbeiro vai passar por essas 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, eu vou te revelar tudo o que eu fiz pra chegar até aqui e dentro dessas 3 fases, inúmeras chaves que você também pode utilizar pra você também chegar nos seus sonhos. Na primeira fase, foi de fato entender o que eu queria fazer, o que eu queria fazer, no caso foi cortar cabelo com vocês, e eu comecei atendendo pessoas em situação de rua. Eu não medi esforços pra poder aprender a cortar cabelo e ter uma noção técnica. Então eu comecei a fazer o meu melhor ali dentro da barbearia. Eu comecei no meu bairro, um rapaz que chamava Wesley. Ele chama Wesley, na verdade, ele não só chama Wesley, como Wesley, inclusive, é um colaborador nosso aqui no momento. Então a pessoa que me ajudou lá atrás, agora eu também tive a oportunidade de ajudar essa pessoa. O Wesley tá muito feliz aqui dentro da momento. E ele me deu essa primeira oportunidade lá atrás. Eu comecei atendendo pessoas em situação de rua, depois ele comprou as primeiras, ele me deu, na verdade, algumas tesouras que ele tinha, e pagou pra mim um curso baratinho do governo lá. Depois ele me ajudou. E eu comecei trabalhando ali, fiquei ali por um bom tempo. Depois eu comecei a ver na televisão o seu Elias. E eu tive um sonho muito grande de trabalhar ali, e eu criei networking. Nessa primeira fase, foi esse ponto de dar o meu melhor com o que eu tinha. Então pare de reclamar nesse início. Dá o melhor com o que você tem. Faça o seu melhor. E organize a sua vida, pra que você consiga juntar dinheiro. E crie também oportunidades, conexões, network. Eu fiquei amigo, assistente do seu Elias na época. E eu falei, se eu estiver em uma barbearia maior, eu vou conseguir ter mais oportunidades. Ou se eu me conectar com pessoas diferentes. Foi onde que eu me conectei, através desse network. Fui trabalhar ali no seu Elias. No primeiro tempo que eu tava ali, eu vendia minha moto ali junto. Nós vendemos... Eu falo que eu, mas na verdade, a verdade, a verdade mesmo, foi porque eu ajudei o meu irmão mais novo a cortar. E essa moto, na verdade, era dele. E ele vendeu pra me ajudar. Uma vez que eu também tinha ajudado muito ele. Ele era servente de pedreiro também, ensinei ele a cortar cabelo. E onde eu consegui trabalhar no seu Elias. A segunda fase... Então, se a primeira fase foi essa, aprenda a dar o melhor com o que você tem. Crie network. Não tenha medo de visitar lugares diferentes. Pegue um ônibus e vai na melhor barbearia da sua cidade, pra poder ver como que lá funciona. Às vezes, lá dentro você vai criar um network. Faça o curso com alguém pra se conectar. Todos os barbeiros que trabalham aqui é porque tiveram coragem de entrar na formação, participar de algum sorteio que eu fiz. Conseguiram comprar. Se conectaram comigo em um evento presencial, onde eu conheci eles, comecei a seguir eles, comecei a acompanhar e chamei eles pra um teste. E hoje, eles passaram o teste e trabalham comigo no momento. Então, não deixe de fazer network. Não tenham medo de se conectar com pessoas. A segunda fase foi realmente me melhorar cada vez tecnicamente, entender o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo, gerar valor pro meu cliente, fidelizar mais clientes, cortar uma grande quantidade de cabelos. Quanto mais cabelo eu cortava, mais eu ganhava. Mas aí eu percebi que eu estava trabalhando demais, que eu já ganhava bem, mas agora eu queria também ter mais qualidade de vida. Então, nesse segundo momento, pra você conseguir atrair mais clientes, faça inúmeras coisas. Duas dicas que eu vou te dar aqui nessa segunda fase. Agora que você já corta bem e quer encher sua agenda mais, já cobrando também um pouco mais. Você pode cantar parabéns para os seus clientes. Muitas barbearias não fazem isso. Isso vai fidelizar demais o seu cliente. Muitos clientes até vão chorar na cadeira, porque às vezes nem a mãe dele lembrou do aniversário e você lembrou do aniversário dele. Isso vai ajudar você a fidelizar, ter mais clientes. Uma outra coisa que você pode fazer é pedir aquele cliente fiel pra poder te indicar mais três clientes e você prometer pra ele que vai dar um corte e uma barba de presente, se ele indicar esses três clientes. Lembrando que você só vai dar o corte e barba na primeira vez. E esses outros três clientes que ele vai te indicar, porque de fato ele já gosta de você. Então se você chega com uma narrativa correta dizendo assim, ô meu caro, ô João, ô ciclano, eu quero crescer na minha profissão, tô precisando estudar, então eu gostaria de ter mais clientes nesse momento. Eu gostaria de contar com a sua ajuda e por isso que eu quero te presentear. Ele vai falar, nossa, você quer me presentear? Sim, quero te dar um corte e uma barba, caso você consiga me indicar aí três clientes. E aí ele falou assim, nossa cara, com certeza posso te ajudar, vou te indicar sim. E você pede pra ele assim, olha, só te peço o seguinte, não fala pra esse cliente que eu te pedi pra indicar. No entanto, eu quero que você indique se de fato você acreditar que o meu corte de cabelo é muito bom. Então esse cliente com certeza ele vai te indicar e você precisa fazer de forma genuína. Ou seja, ele realmente precisa gostar do seu corte de cabelo e ele vai indicar pra três amigos uma coisa que ele de fato gosta. E ele não precisa de falar que você pediu pra indicar. Dessa forma você vai ter mais três clientes sem investir um real em tráfego ou em outro tipo de marketing, só com a indicação boca a boca. Se você conseguir fidelizar esses três clientes, você vai ter três clientes fiéis a mais. Isso vai aumentar o quê? O seu faturamento, você vai estar cortando mais cabelos pra conseguir aumentar aí o seu faturamento. Mas vai chegar uma fase que você também vai ficar cansado. Você vai perceber que tá cortando muito cabelo, que tá trabalhando muito, e agora você quer ter mais qualidade de vida. Você quer ganhar muito mais trabalhando menos. E é o momento que você precisa aprender a gerar valor e a escalar de uma outra forma o seu trabalho. É aí que entra o visagismo. Foi aí que de fato eu consegui destravar. Foi onde eu consegui realmente morar numa casa muito legal, no Vila da Serra, na segunda maior renda per capita do Brasil. Então o ano passado era a primeira. Foi onde eu consegui comprar Mercedes, construir a momento e realizar inúmeros sonhos. Foi através do visagismo. Por quê? Com o visagismo eu consegui gerar muito valor pro meu cliente. Valor é diferente de preço. Valor é aquilo que tá ligado ao que o cliente espera como solução para os problemas dele. Então, com o visagismo eu consigo trabalhar com o cliente no emocional dele. Eu consigo ajudar ele muito além só de cortar o cabelo. Isso gera muita fidelização. Isso faz com que eu consiga cobrar uma consultoria até 10 mil reais. Eu tenho uma consultoria hoje aqui, gente, que custa 10 mil. Essa consultoria de 10 mil reais engloba até a parte de roupa. Eu ajudo o meu cliente com a parte de roupa. Então eu ajudo com o cabelo também, com a roupa. E eu tenho inúmeros parceiros que trabalham com harmonização facial, dentistas. Nós vendemos roupas. Então tudo que eu vendo de roupa aqui dentro, hoje eu ganho 25% da marca. E o meu cliente, é lógico que ele vai comprar, porque ele confia em mim, porque eu indiquei, ele vai comprar mais produtos, porque eu passei muito tempo com ele, ele pagou a mais, então ele confia em mim, tudo que eu estou indicando. Se eu indicar para ele ir no dentista, ou mexer no cabelo, qualquer coisa que eu falar, indicar, lógico que eu sou sempre sincero e vou trabalhar indicando realmente um procedimento de harmonização facial, mexer no dente, ou vender uma roupa, ou um produto de cabelo aqui na frente, ou até mesmo indicar para ele fazer uma liberação miofacial, ou uma limpeza de pele, que nós fazemos inclusive aqui dentro da loja. Se isso realmente foi importante, eu percebi que isso é importante. Se isso de fato vai agregar na vida dele. Dessa forma eu consigo ganhar até 20 vezes mais do que eu ganharia se eu só apenas cortasse cabelo. Só o nosso corte de cabelo aqui hoje é o dobro do nosso concorrente. Isso eu estou falando dos nossos colaboradores. Nosso corte aqui é 120 a barba 100 reais, sendo que aqui perto, né, o seu Elias, que é onde eu trabalhava, é 70 reais, tem algumas lojas dele que é 60 reais, e o nosso já é 120, nossa barba 100 é a barbearia, então pouco tempo já está lotada. Por quê? Porque o visagismo, ele gera muito valor para o cliente, é uma experiência totalmente diferente. E muitos barbeiros, nossos colaboradores que trabalham aqui hoje, até inclusive que vieram de outras barbearias, hoje estão muito mais satisfeitos e felizes pelo fato de conseguirem ganhar bem e ainda ter mais tempo de qualidade. Não precisar de cortar tantos cabelos, né, se você hoje cobra 50 reais para ganhar um determinado tanto, você precisa cortar 10 cabelos, se você cobrar 100, o dobro, é lógico que vai depender de onde, do tanto de conhecimento que você tem, no caso o visagismo vai te ajudar a cobrar um valor maior, você vai conseguir trabalhar metade ganhando mais. Então isso vai te gerar um pouco mais de tempo para poder pensar em novos negócios, para poder crescer. Então o visagismo gera muito valor, lembrando que isso é o verdadeiro visagismo. Tem muitas pessoas por aí que estão falando que fazem visagismo, mas não conseguem colocar em prática da forma que nós colocamos aqui. Todas as semanas aqui, nossos colaboradores fazem consultorias. A consultoria do nosso colaborador aqui é 1.500 reais, ok? Então, lembre-se que é o verdadeiro visagismo. Inclusive tem um vídeo que é onde eu trago ali o que de fato é o verdadeiro visagismo. Você pode assistir um pouco mais sobre o que é o visagismo nesse outro vídeo para entender mais. Eu falo sobre algumas coisas a mais dos terços, dos três pilares, para que você consiga entender de fato o que é o verdadeiro visagismo. Então, para fechar o vídeo, pessoal, seja uma pessoa fora da curva. Antes do visagismo, eu também já estava pensando aqui dentro da minha cabeça como crescer, já investi em técnicas. Então não deixe de buscar seu crescimento. E eu abri mão de tudo isso. Não necessariamente abri mão, mas eu investi na proposta do visagismo para conseguir crescer mais ainda. Então eu arrisquei tudo o que eu tinha. Muitas pessoas falaram que não ia dar certo. Pessoas próximas a mim. E eu investi e acreditei. Então acredita no seu sonho. Acredita naquilo que você tem indenizado na sua cabeça. Vai firme, vai fundo. E o visagismo realmente trouxe todo esse crescimento. Porque sem ele, eu demoraria muito mais tempo para conseguir escalar da forma que eu escalei. Então, comprar o meu carro, morar onde eu moro, de fato, o visagismo me proporcionou isso mais porque eu consigo cobrar valores mais altos e dessa forma eu consegui ter resultados não só financeiros, mas grandes transformações também das vidas dos clientes, dos meus alunos através dessa grande ferramenta. Então, muito obrigado que você consiga aplicar tudo isso que eu te ensinei. Pega essas chaves para poder também transformar a sua vida. O que você aprendeu aqui, nessas três fases, rever o vídeo, anote tudo, ok? Então, assim, anote essas três fases, os melhores insights. Não adianta você ver um vídeo se você não anotar. Porque se você tem anotado, a chance de você também ler aquilo e colocar em prática é maior. Porque é importante você ler aquilo que você anotou que esses insights e, de fato, colocar em prática. Se você ver esse vídeo aqui, essas dicas que eu dei, por exemplo, de, na segunda fase, cantar parabéns para o cliente, pedir a indicação e não colocar em prática, isso não vai adiantar, não vai mudar a sua vida. O que mudou a minha vida, realmente também, além de ter essas ideias, foi ter colocado em prática. É melhor você ter uma ideia só e colocá-la em prática do que você ter 30 mil ideias legais e não colocar essas ideias em prática. Você possa crescer muito, pegue esses insights. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ok? Para continuar tendo várias ideias, grandes insights, aprendendo tudo comigo aqui sobre o visagismo. Um canal de muito valor para transformar a sua vida como barbeiro, transformar a vida do seu cliente, transformar a vida da sua família e realizar os seus sonhos. Estou aqui para te ajudar, para literalmente pegar na sua mão e te ensinar muito. Valeu, gente! Até logo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!